Bem gente, estamos aqui, né, com a volta, com o nosso amigo Popó e o Câmara aqui disputando, né, as delícias de massa daqui. Bem gente, estamos aqui com o penha. Vou explicar aqui. Esse aqui vai ser o penha, o molho bechamel. Lembrando que esse é o nosso segundo prato. Isso, isso aí. Muitas pessoas falam que o molho bechamel, né, não tem sabor, é sem graça, mas não é assim. Por que que eu optei em fazer com o penha? O penha é chamado, na maioria das vezes, de carundinho, né, e quando você bota molho, né, a tendência é ele entrar aqui por dentro e você mastigar um penha com o molho dentro, né. Quando você bota um parafuso, essa é a minha opinião, mas pode, o cara não faz da maneira que achar melhor. Quando você bota um parafuso, você joga o molho em cima, puro, do bechamel, ele não gruda como tem que ser grudado. Então, isso aqui é o penha, né, nós vamos botar aqui, aqui, agora tem que botar, acertar um bom, 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 bom. Deu? Penezinho. Aqui tá o nosso molho bechamel. Lembra lá o que eu falei pra vocês? Eu faço um bechamel bem temperadinho, com uma cebolinha. E o que tem nesse molho bechamel? O molho bechamel é manteiga, farinha, proporção de manteiga, se for duas, barinha também duas, é a mesma coisa. Se você botar 10 de manteiga na colher, vai ser 10 de farinha, né, é chamado a 1 para enroçar caldo, depois você vem com leite, né, temperado com pimenta, sal e noz moscada. Lembrando, né, muito importante que o molho bechamel não leva creme de leite, é leite. Essa é a diferença do parisiense, tem a diferença pro Alfredo também, então, as pessoas passam, tudo é a mesma coisa, creme de leite não é, é diferente, então sempre tem um processo. E a mão de moscada que dá um diferencial, né, a gente vai montar ele aqui, né, tradicional. O popó vai provar, se a gente quiser acrescentar queijo ralado, muçarela, salsinha, pode. A DPV é da imaginação. A imaginação, mas o molho bechamel é só isso aqui. Só isso aí, né? Só isso aqui, entendeu? Então a gente vai botar aqui. O popó vai ter o trabalho de provar. Então eu vou pedir o popó que prove o penha, né, com o molho bechamel, sem a gente botar algo a mais. Isso aqui é o original, tradicional. Fique à vontade, porque o câmera também quer provar. Ele tá quase pegando o seu prato aqui. É, o segundo prato, né, vamos debuscar. Você perceber, ó, o creme tá dentro do macarrão. Eu fui com uma escanteia, ó. Então, eu tava. Me faça o molho como as pessoas falam que é sem graça. Claro que não é. É um molho bem temperado. É, meus amados. É vocês fazerem em casa, pra vocês terem noção do sabor, né, e da diferença do mesmo alimento que nós comemos todos os dias, mas feito de uma forma diferente. Maravilhoso. Tá aprovado, né? Agora vai. Agora vai. Aqui, podemos observar, né, aquela quantidade toda de tomate, né, que a gente fez ali no forno, né, a gente vai passar alguma semente. Não tem como correr, porque a gente tentou tirar o máximo aqui, tá vendo? A polpa do tomate, né? Então, por que a importância de ter tomate bem maduro? É porque alguns ficam com uma dificuldade aqui, ó. Passam uma pelezinha, entendeu? Então, assim, ninguém é perfeito, né? Mas o perfeito a gente não precisava de Deus. Então, assim, isso aqui é a polpa toda daquela quantidade de tomate que a gente fez, que a gente vai levar pro liquidificador. A gente vai bater no liquidificador sem água. Essa água aqui é natural do tomate, gente.